MÚSICA Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, a Graça do Nosso Senhor Jesus Cristo, o Amor do Pai e a Comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Muito boa tarde a todos, mais uma vez, saúdo a Junta do Preciso de Montalegre, Sr. Presidente Germano aqui presente e restantes órgãos da Junta também. Saúdo-vos a todos os idosos aqui presentes e a vós. Hoje é o Dia Mundial dos Avós, como sabem, e o Dia dos Idosos, instituído pelo Papa Francisco, o 4º domingo de julho, passa a ser o Dia Mundial dos Avós e o Dia dos Idosos. E a maioria dos que aqui estão presentes realmente são idosos, para além das crianças e jovens, também aqui estão presentes para nos acompanhar. Saúdo também o grupinho de escuteiros, o Dr. Chico, a Maria João, a Mariana também, que vão animar a nossa Eucaristia. E como já era habitual, todos os anos reunimos-nos aqui no mês de julho, para celebrarmos um dia de festa, um dia de comunhão e de encontro, uns conjuntos, e para assinalar este Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. Lembrar aos idosos que não estão esquecidos e também rezarmos por todos os nossos avós, que são pessoas porque nós temos muito carinho, não é? Muitos já partiram, vamos oferecer a missa por todos os que partiram e também pedindo aos que temos entre nós, que Deus nos continue a dar muitas alegrias na nossa companhia e que Deus a todos conceda muita saúde. Foi com a Missa Campal que se deu início à Festa Convívio da União das Freguesias de Montalegre e Pedroso, denominada também Festa dos Avós. Evento este que já se tem vindo a realizar nestes últimos anos, no Parque Fernando Rodrigues, na margem do rio Cávado. Uma tarde memorável, onde a animação, os comes e bebes, a boa disposição, a fraternidade, o convívio e a diversão estiveram bem vincados, ora nas crianças, ora nos idosos. Germano Batista, presidente da União das Freguesias de Montalegre e Pedroso, a cumprir o seu primeiro mandato ao leme das freguesias com a restante equipa, estava visivelmente satisfeito e grato, como decorreu mais uma edição deste convívio, agora com uma nova dinâmica. Foi uma festinha muito boa. Quero agradecer a toda a gente que veio e às pessoas que contribuíram para passar a carne e para ajudarem a servir às mesas. Muito obrigado a toda a gente e muito obrigado às pessoas que vieram, de toda a parte partidária, esquecendo tudo, bem quem vieram, são todos bem recebidos e é uma festinha para continuarem. Já vêm das outras juntas anteriores e queremos continuar todos os anos com a mesma festa. Como os comes e bebes para toda a gente, ninguém paga nada, é a junta de freguesia que oferece tudo, com muito gosto, e é para continuar. E pronto, tivemos dois grupos de concertinas, muito bem, aqui da terra, em princípio, é para ajudar, temos pais da terra. A missa foi também cantada por gente da terra, queremos dar em primeiro lugar, dar dinheiro a ganhar à gente da terra. Foram muitos os que marcaram presença, vindos de todos os lados da região, como também do outro lado do Oceano Atlântico. Uns de avião, outros de automóvel, e houve até quem fizesse vários quilómetros a pé, para estar presente na festa da sua freguesia. Vi a pé, é padroso para aqui, eu e a minha mulher. E já velhos, esteve a boa, para mim esteve a ver. E acho que tem para toda a gente, porque já vi beber aí muitos copos, e eu também já ouvi. Eu gosto de tudo, gosto muito de ouvir música, principalmente concertina ou acordeão, e gosto, e da missa também, senão também cá não vinha. Porque nós lá, uma semana é no sábado, e outra semana é no domingo. Nesta que é lheu ontem, e hoje viemos aqui a ela, parabéns, e ao presidente da junta, aqui de Montalegre, e padroso. Aqui sempre é tudo muito bonito, parece toda uma família, todo mundo é da mesma família aqui. Eu sou neta do Mourão, do Antônio Mourão, e vim aqui com os meus pais, meu pai veio aqui para ver a família. Então foi uma satisfação aqui, encontrar todos em festa. Vocês estão de parabéns, Portugal é uma terra maravilhosa. Eu achei, fiquei muito feliz, a gente não sabia que ia encontrar uma festa, a gente veio aqui para ver os parentes. Aí a gente viu esse movimento, quando viemos aqui, falaram, nossa, vocês estão de parabéns, é sempre festa aqui em Montalegre. Queria mandar um abraço aqui para todos, das terras do Barroso, que vocês continuem com muita felicidade, com toda essa alegria que a gente vê aqui, nesta festa, mas que a festa aí dure pelos anos todos vindouros. Este convívio, que tem por base o dia dos avós, que o dia dos avós é o dia 26 de julho, e costuma ser feito no domingo mais próximo, sendo que o domingo é hoje 24, e esta é a atividade da União de Freguesias, Montalegre e Padroso, leva a efeito, e já vinha de outros tempos também, que levava a efeito esta atividade, e começou também sob a iniciativa da Santa Casa da Misericórdia de Montalegre de outros tempos, esta iniciativa ganhou a importância suficiente para juntar um grande número de pessoas nesta zona, e daí o nosso apreço para com a Junta da União de Freguesias de Montalegre e Padroso, e também valorizar o dia de uma figura importante no contexto familiar e social de Barroso, e porventura do mundo, que é os avós num contexto familiar. Isto tem esta importância, e ainda bem que a União de Freguesias de Montalegre e Padroso continua com esta iniciativa, e que nós valorizamos muito, e que atrai aqui um convívio agradável num dia de calor e num lugar também aprazível, e que deve ser saudado, valorizado e apoiado pela população. A União de Freguesias de Montalegre e Padroso deve ser saudada por esta iniciativa, que, como digo e reforço, vem dos outros tempos, mas ela que a dinamizou, que aumentou e lhe deu um cariz mais popular, esta Junta de Freguesias merece os nossos apoios, a nossa saudação, e que continua na senda de bem servir as suas populações. A festa animou e insultou pessoas. A festa está bonita, está agradável, até eu vi a festa, eu que já estou perivindo de festas de arreiais e outras coisas mais, até eu vi a festa, sem saber onde vinha. Eu gostava de ter trazido a minha consistida, gostava de ter trazido o Berri Reijo, gostava de ter trazido um golaio de cartas para fazer uns truques aí de maravilhismo, para animar a volta, e gostava de ver aqui um intercambio de gente do Barroso, da Vila, do Fortavila. A Junta de Freguesia é a primeira vez que faz essa festa, e está a gostar de estar. Gostei muito de estar aqui, gostar de ver aqui pessoas, Montalegre está a precisar de dinâmicas que cada vez notam-se algumas ausências de eventos, e este evento deve ser preservado, deve ser engrandecido, como aconteceu este ano. Nem sempre há eventos que mobilizem as pessoas, às vezes a nossa terra é um pouco parada, e a Junta de Freguesia, União de Freguesias de Montalegre e Padrose, está de parabéns, porque fez aqui uma grande festa, e isso é digno de registro, muito bem para os organizadores. Com muito prazer, num lugar muito aprazível, gente de todas as idades, não só avós como netos e os intermédios, muito agradável, sem dúvida. A Junta de Freguesia de Montalegre está de parabéns, pela linda festa que conseguiu fazer aqui, num lugar já típico, dos anos anteriores, e que este ano, de facto, esteve cinco estrelas. Esteve tudo bem organizado, uma missa também encantadora pelo Padre Vítor, com muita assistência, e notei, embora eu não viva aqui em Montalegre, portanto, sistematicamente, estou aqui esporadicamente, e verifiquei que juntou muita gente, muita gente aqui neste local, que é, de facto, um local aprazível para se conviver e para se passar, nos bons momentos, todos os barrodões. O Presidente da Junta da União de Freguesias de Padroso e Montalegre estão de parabéns. O Sr. Germano Batista conseguiu unir diversas entidades, nomeadamente a Câmara, os Bombeiros e a Junta de Freguesia, em trabalhos que realizou no rio, com a sua respectiva limpeza, que já aparece outro rio. E vai continuar. É um homem que está muito animado e tem o povo do lado dele. Ele consegue congregar toda a gente ao lado dele. É um rapaz que merece muito respeito e merece ser ajudado por todos. Vim cá todos os anos e gosto de cá vir. É uma tradição e gosto de cá acompanhar os meus pais. Hoje, este ano, está cá a minha mãe, mas costumo estar cá com os meus familiares. Está tudo muito parabéns, tudo bem servido, foi tudo bem tratado. Desde a missa, desde as desgarradas e a música, o pessoal ainda grelhada, tudo aqui a servir, sempre não faltou nada a ninguém. Faltou nada. Tudo bem aviado. Um convívio muito saudável, muito pacífico, uma coisa muito fora do normal. Estou muito parabéns. Sim, senhor. Que repitam isto por muitos anos. Tivemos uma missinha dita por o Sr. Padre Vítor. Tivemos um convívio feito pelo Sr. Germano Batista, que é o Presidente da Junta da Frisia de Montalegre. E esteve uma festa muito bonita, com a dona que a gente teve um convívio de comes e bebes. Não houveram problemas, tudo muito bonito e que para o ano continue a realizar aí o que se fez este ano, que é muito bom para o Conselho de Montalegre, ou para o Conselho, para as frisias do conjunto de Pedrosa e Montalegre. Se não fossem a terceira idade, nós não estaríamos aqui e nós para lá iremos. E logo a seguir tivemos o convívio então do comes e bebes, esteve tudo muito bom, do porco assado até a vitela, cozinha assada, muito bem, tudo muito bem, não posso dizer melhor, e que continuem. Eu achei isto muito bonito e muito, muito, o povo muito alegre, muito alegre, muito unido, e estas reuniões assim, elas vêm trazer um convívio bem melhor. É o que está precisando em muitos lugares, principalmente onde eu moro. Eu nasci aqui, sou barrozão, mas estou no Brasil, estou casado há 59 anos, e eu estou há 70 anos no Brasil, e estou vindo aqui visitar onde eu nasci, estou que nem é que diz aquela música. As dandorinhas voltaram, e eu também voltei, para ver o ninho que um dia deixei. Eita, que uma beleza! Então, eu vim aqui realmente, ver o ninho que eu deixei, e estou muito feliz. Esta é a tarde que todo mundo gosta, sol, brincadeira, música, bonitas mulheres, isso para quem tem bons dentes, não é? Aqui é uma festa familiar, é o dia dos avós, e nós temos aqui para colaborar com todos, não é? e que seja assim por muito tempo. Parabéns para a junta da freguesia de Montalegre, padroso. A festa esteve muito boa, esteve o comer, esteve a missa, esteve tudo, esteve muito bem, e a gente gosta de vir para aqui, porque a gente está à idade, e também gostamos de vir passear um bocadinho. Só estamos os dois, os filhos estão casados, estão a cada um em suas casas, e nós temos a gente bem, para aí fora viemos a pé, e aqui já estamos, agora leva-nos um bocadinho, estamos à espera que ele nos leve, que vamos embora. Tudo, tudo bem, está tudo, xixi, nós agora em padroso, vamos também lá, a associação, e vamos também ter lá uma festinha, no mês de agosto, é o mesmo, comer e beber, quem pode dançar, dança, quem não pode dançar, não dançam. A associação dos Peraltas, padrões, é o 14 de agosto. Apesar do pouco tempo de gestão, nota-se já um dinamismo diferente, onde a vontade de fazer algo, pelas freguesias, é muita, como referiu o Presidente da União das Freguesias, de Montalegre, e padroso, o Germano Batista. Temos projetos, já limpamos o Rio, foi uma boa iniciativa, que tivemos, estava aí tudo sujo, e agora para o dia da festa, ficava mal, estava o Rio muito sujo, e pá, tivemos a iniciativa de limpar o Rio, acho que, foi uma boa ideia, e para o ano, se Deus quiser, continuaremos igual, e limpamos na mesma altura, vamos continuar a limpar, se nos deixarem. Para o ano, queria pôr aqui uma piscinazinha para a canalha, brincar um bocadinho, porque faz falta aqui uma piscinazinha, para a gente, para esta canalha, para esta canalha, pá, brincar um bocadinho, porque acho que fica bem, e é um parque lindo, e fica mal, se não ter aqui uma piscinazinha, para a gente, para a canalha, brincar, quero ver este problema, tenho aqui, nesta altura, tenho aqui uma piscinazinha para a canalha. Foi no passado, 24 de julho de 2022, se realizou a festa convívio, da União das Freguesias de Montalegre e Padroso, onde houve animação, os comes e bebes, a boa disposição, a fraternidade, o saudoso convívio, e a diversão, estiveram presentes, ora nas crianças, ora nos idosos, a organização esteve ao mais alto nível, a promessa e o convite está feito, para 2023. Os habitantes agradecem, exclamam, bem-acham.